Bom, tem um caso em São Vicente, é um caso aqui local e recente, é da semana passada, em que é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai tratar. É um funcionário da Prefeitura de Santos que agrediu, ele tem 52 anos, ele agrediu um motorista de 63 anos porque ficou irritado com a buzina do motorista no trânsito. Isso aconteceu na terça-feira da semana passada. No depoimento dele, tem um vídeo, que ele sai do carro dele, vai no carro do outro, aí mobiliza o outro e acaba produzindo uma fissura no osso do outro. Esse agressor, ele falou no depoimento que ele agiu em legítima defesa. Então, você sai do seu carro, vai no carro do outro, agrediu o outro, e aí tem a cara de pau de dizer que achou que tinha uma arma no carro do outro e por isso que agrediu, que mobilizou até quebrar o braço, foi uma fissura no braço do outro. Isso é legítima defesa ou é legítima cara de pau, Renata? Legítima cara de pau, mas a gente tem que levar em consideração também, embora possa parecer injusto, é o que prevê a nossa legislação. A nossa legislação prevê, como estou ficando especialista em direito criminal, quando eu venho aqui, porque essas notícias são sempre de caráter criminal. A gente tem no nosso país algumas espécies de prisões processuais. Ele vai ser processado, ele não vai ser imediatamente preso, porque talvez ele não reúna alguma característica, ele não foi preso em flagrante, ele também não... a necessidade de prisão temporária, que é aquela para você investigar. E não tem, não reúne os requisitos da prisão preventiva. Então, não reunindo os requisitos nem da prisão em flagrante, nem da temporária, nem da preventiva, a regra é que você responde o processo em liberdade. Agora, se ele no futuro será condenado por lesão corporal dolosa, que é o que se espera, aí um especialista de direito penal é que vai poder dizer se ele vai ser efetivamente preso ou não, ou se ele vai receber algum benefício legal que caiba a depender da pena dele. É, o delegado que recebeu o depoimento já afirmou que não, que ele não vai ser preso. Agora, para quem não é especialista nisso, André, como você, como eu, será que esse sujeito que ajuda dessa maneira tem condição de conviver em sociedade? Olha, Paulo, se a gente for analisar pelo fato ocorrido, não. Não, logicamente que não. Eu li a entrevista que ele deu e ele fala que ele viu que a pessoa fez assim para ele, que tinha uma arminha dentro do carro. Então, por causa disso, quer dizer, se a pessoa tem uma arma e ele vai lá para enfrentar com a mão a arma que o outro tem, quer dizer, é uma coisa que não cabe aquilo. Logicamente que ele foi instruído pelo advogado dele para legar legítima defesa, para poder sair desse processo. Mas é uma pessoa que precisa de uma avaliação psicológica. Eu acho que isso a justiça tem que determinar logo de cara que seja feita uma avaliação psicológica para saber qual é o estado dele. Eu que ando muito na rua, ando de carro todos os dias, viajo bastante entre São Paulo, Baixada Santista, interior do estado. A gente hoje em dia, Paulo, tem que ser muito cauteloso, sabe? A gente tem que andar no trânsito, as pessoas vêm buzinando, você faz que não liga. Eu normalmente, quando vem, já aconteceu comigo alguns casos deles, a pessoa vem atrás do meu carro buzinando, dando sinal de farol. Sabe o que eu faço? Eu pego, mudo a estação do rádio, faço de conta que não estou me entendendo, porque hoje a violência está muito grande no trânsito. E se a gente for levar isso, vai acabar dando algum problema. Então, hoje a melhor coisa é sair em casa em paz, voltar com paz e a gente fazer o trânsito andar e a gente conseguir conviver. Porque se a gente começar a analisar essas coisas no dia a dia, gera problemas como esse e a pessoa vai ficar afastada do serviço por uma razão de uma discussão de trânsito.